Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O clima entre Estados Unidos e Irã continua tenso depois da morte do general Suleimani, executado na semana passada por ordem do presidente Donald Trump. Ontem à noite, bases americanas no Iraque foram bombardeadas. Em pronunciamento no início da tarde, o presidente Trump disse que vai impor novas sanções ao Irã. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Márcia Fernandes tem os detalhes sobre os novos capítulos dessa crise e como o Brasil está se posicionando diante dela. Oi, Márcia, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, o mundo inteiro acompanha como desenrola esse impasse, cada episódio desse impasse entre Estados Unidos e Irã. Hoje, o presidente norte-americano Donald Trump fez um pronunciamento. Ele falou na Casa Branca sobre essa situação. Ele disse que sobre um ataque feito ontem do Irã contra bases norte-americanas que ficam no Iraque, nenhum militar norte-americano morreu, segundo Trump, e também que o Irã já está recuando. Aqui no Brasil, isso também repercutiu e o presidente Jair Bolsonaro acompanhou esse pronunciamento de Trump e fez uma transmissão pelas redes sociais ao vivo. Ele comentou que muita gente acha que o Brasil deve se omitir em relação a esse assunto, mas destacou que a nossa Constituição, ela defende a paz e repudia o terrorismo. Vamos ver. Olha, Roberto, por causa desses conflitos, a Petrobras também se manifestou. Ela disse que vai continuar avaliando, monitorando o mercado internacional para ver se há necessidade de um ajuste, de um possível reajuste de combustíveis, mas que isso ainda não foi definido. Ela também se pronunciou sobre a questão do Estreito de Hormos, que está com trânsito suspenso para navios. Segundo a Petrobras, é comum, é rotina avaliar quais são os itinerários, quais os caminhos que os navios brasileiros vão passar. E por uma questão de segurança, a Petrobras, junto da Marinha do Brasil, decidiu que os navios brasileiros, as embarcações brasileiras não vão passar pelo Estreito de Hormos. A Petrobras destacou que isso não vai afetar o abastecimento de combustível aqui no Brasil. Voltamos com você, Roberto. Está bem, Márcia. Obrigado pelas informações. Até mais, então. O Ministério das Relações Exteriores estima que cerca de 128 brasileiros vivam no Iraque e 151 no Irã. A recomendação do Itamaraty é que se evitem deslocamentos a Bagdá, pelo menos até que a situação fique mais tranquila. A Embaixada do Brasil no Iraque criou o grupo de WhatsApp chamado Embi-BR Bagdá Emergência, com o objetivo de esclarecer dúvidas e trocar informações com a comunidade brasileira. Para ser adicionado, é preciso enviar mensagem para o seguinte número, que aparece aí para você, 964-780-929-1396, indicando o nome e a localidade no Iraque. O número de telefone será imediatamente adicionado. A gente fica por aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição.